O que é isso? Mane! HANACE! 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 Mane! Mane! Yuh! Money! Mane! Mane! E açıkça! HANACE! 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 Yuh! Mane! 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 Yuh! HANACE! 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 Yuh! Mane, o trampo é ser Witch? Fornalha tá tipo BMF Tchapo queda Tipo Big Mitch Tchapo broca, broca sua bitch Money, money, money hunts Us beats like a capo Fuck, fuck, snitch Fuck, sapo Tchapo, tchapo É chato, chato Só e mais um bato Money, money, money hunts Money, money, money hunts Hunts, hunts, hunts Não conta nisso Trampo por uma grana Trafico por uma grana Money, money, money hunts No passatempo é fazer grana Na IT é o crime, chama, chama Money, 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 money Hunts, 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 hunts Hunts, hunts, hunts As partes tudo engana Hunts, 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 hunts Elas curte as quadradas Money, money hunts Por isso vem na quebra Hunts, 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 hunts Money, money hunts, hunts, hunts Então cola na rua Hey beat é que nós atua Valgueira na cintura Beat sente o pentão Money, money hunts, hunts Eu levo ela na condução E ela me dá a condição Mas só quem me dá pelo cifrão Money, money, money hunts, hunts Money, money, money hunts, hunts Hunts, 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 hunts Money, 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 money